Rapaz, tu fizesse harmonização facial, bicho. Eu fiz o quê? Tu fizesse harmonização facial. O que é isso? Ai, tomando rapa lá, pô. Eu acho que tu feio. Eu fiz raciocada. Tu era feio e agora tá bonito, pô. Tu era feio e agora tá bonito, pô. Tu era feio e agora tá bonito. Sempre era bonito. Sempre era bonito. Sempre eu sou bonito e gostoso. Ah, rapaz, eu acho que foi o quê? Sabe o quê? A boca aí é arrombada. Eu acho, sabe o quê? Foi porque tu arreitou essa barba aí. Arreitou o quê? Foi porque tu arreitou. Aí só que eu tirei o cabelo e a barba? Foi, pô, aí. Eita, o bigode ficou massa, viu? Mas só aqui. Olha, olha, olha o pessoal. Ai, rapariga! Fono! O que foi, rapaz? Mas ficou massa o seu bigode, pô. Ah, o banco de trabalho. Ficou massa, pô. Não, deixa eu sair, deixa eu sair. Ficou massa, peraí. Deixa eu sair, deixa eu sair. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver o bigode, rapaz. Poxa, não tem bigode da pesto. Deixa eu ver, rapaz. O pessoal veio aqui, ó. Não, não.